Olá, meu nome é Odenio Alcântara, sou arquiteto e urbanista e tenho o prazer de participar do 7º GEMPEX Campus Cuiabá, com o tema O Panorama dos Planos Diretores Municipais no Estado de Mato Grosso. Essa pesquisa foi o resultado do trabalho de conclusão do curso de Especialização em Desenvolvimento Urbano, realizado no Campus Vargas e Grande e concluído no ano de 2021. Bom, a partir da Constituição de 1998, tornou-se obrigatória a elaboração dos planos diretores nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Posteriormente, foram acrescidas mais cinco situações de exigências, conforme definido pelo artigo 41 da Lei 10.257 de 2001, denominado Estatuto da Cidade. O principal objetivo da pesquisa foi identificar a obrigatoriedade da elaboração e a situação e as situações de exigências para se elaborar os planos diretores nos municípios. Com base no Estatuto da Cidade, foi realizada a classificação dos municípios matogrossenses e a situação do plano diretor quanto à sua atualização em cada municipalidade. Em um olhar macro, no cenário dos 141 municípios do Estado, foram identificados 98 municípios, o qual corresponde a 69,5% que tem a obrigatoriedade de instituir o plano diretor por se enquadrar em uma ou mais condicionantes estabelecida pelo Estatuto da Cidade. Nos outros 43 municípios, o qual corresponde a 30,5%, ainda não se enquadram em nenhuma dessas obrigatoriedades. Desses 98 municípios, somente 36 possuem o plano diretor e desses, somente em 17 municípios os planos estão atualizados, enquanto que em 19 municípios os planos diretores estão desatualizados porque já passou o prazo de 10 anos. Nos outros 62 municípios, sequer tem o plano diretor instituído. A pesquisa apresentou um panorama da situação dos planos diretores a partir das condicionantes previstas no Estatuto da Cidade e teve como foco o cenário dos 141 municípios do Estado de Mato Grosso. Portanto, ao traçar o panorama da atual situação dos planos diretores municipais, ficou evidenciado que no rol dos municípios obrigados a possuir o plano diretor, que são 98, a maioria ainda não possui, que são 62 municípios. E dentre os que possuem o plano diretor, que são 36, a maioria estão desatualizados, que são 19 municípios, os quais devem ser revisados urgentemente. E somente em 17 municípios os planos diretores estão atualizados. Ora, considerando que o Estatuto da Cidade foi criado há mais de 20 anos e a implementação da política de desenvolvimento urbano na maioria dos municípios ainda é incipiente, algumas hipóteses foram levantadas como causa desse cenário. Primeiro, a escassez do capital humano para atuar no planejamento urbano municipal e depois a baixa capacidade de investimento municipal e também um terceiro fator que seria a vontade política. Portanto, ao considerar que a legislação federal prevê punição ao gestor público caso ele não cumpra essa obrigatoriedade da elaboração do plano diretor, sugere-se a realização de novas pesquisas para investigar quais os motivos enfrentados pelos gestores municipais para o não cumprimento da legislação. A apresentação do meu trabalho é isso, espero que ajude a outros colegas a fazerem novas pesquisas. Eu agradeço pela participação. Obrigado.